Versão Cristiano Araújo, Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul Versão Daniel, Caneta Azul Quero sentir o azul da sua caneta Como se fosse uma caneta minha Quero escrever na areia de caneta Como se fosse minha Versão Baitaca, Caneta Azul Caneta Azul Azul, Caneta Caneta Azul Tá gravado com as minhas letras Versão Cristiano Araújo, Caneta Azul Essa é a história da caneta azul Pela estrada com a caneta azul Ai, ai, cara, nem eu não aguento Versão Edson Hudson, Caneta Azul Versão Zezé de Camargo e Luciano, Caneta Azul Versão G, Giovanni, Caneta Azul Versão G, Giovanni, Caneta Azul Você que tá escrevendo aí Com minha caneta agora Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.